A partir de agora, o show vai começar Ela quer roletrado, ela quer roletrado, ela quer roletrado, viola, viola, viola Quer roletar, ou quer roletrado, vamos fazer aviãozinho, aviãozinho Ela quer roletrado, 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 ela quer roletrado Salve, alô Vou fazer o lance quente, eu sei que tu gosta, vim pra cá com as amiguinhas Empinar pra tropa, vou fazer o lance quente, eu sei que tu gosta, vim pra cá com as amiguinhas Empinar pra tropa, eu vou caducado a chota Eu vou caducado a chota Viola Vai, faz a posição, vai, faz a posição, vai, faz a posição Sua calcinha boto pro lado, vai cair com a boca no meu pau alterado Vai, vai cair com a boca aqui no meu pau alterado Vai cair com a boca aqui no... Vai, Vigê, vai, Vigê Vai cair com a boca aqui no meu pau alterado Viola É o bloco dos amigos As músicas tudo de pole agora Tudo de pole Quer roletar Quer rolet... Essa porra é batevo É batevo Quer roletar O que é roletrado Quem tá falando É o Silvio Santos Ela quer roletrado 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 Ela quer rola Quer roletrado Quer roletrado Quer roletrado Ela quer roletrado Ela quer roletrado Já falei pra ela que ela tá representando Já falei pra ela que ela tá representando A melhor cê tá dando ano 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 Senta pro seu bandido Cê tá dando ano Uou A melhor cê tá dando ano A melhor cê tá dando ano A melhor cê tá dando ano